Queridos irmãos e irmãs, devotos de nossa Mãe Aparecida, sejam bem-vindos ao nosso encontro para exercitarmos nossa fé neste mês dedicado às vocações. Uma vez que nos reconhecemos profundamente amados por Deus, que nos cria num puro movimento do Seu amor, surge em nós o desejo de responder. Podemos nos recordar da célebre frase de São João da Cruz que afirmava Amor com amor se paga. Deste modo, compreendemos que quando nos sentimos amados por um amor tão grande, nosso coração transborda e não nos resta nada além de amar também. Por isso, diante do chamado de um Deus que nos ama, nossa resposta é amá-lo em um amor que se estende para o nosso próximo. Acredito que o mais belo modelo desse sim a Deus vemos na pessoa de Maria, quando diante da saudação do anjo responde, Eis-me aqui, faça-se. Segundo o Papa Francisco, o Eis-me é estar disponível, a cura para o egoísmo, o antídoto para uma vida insatisfeita. E ele ainda nos exorta que deveríamos começar nossos dias com um Eis-me aqui, Senhor. Podemos até nos questionar, como é possível nos colocarmos nessa disposição de coração, sabendo que nem todos os dias são fáceis, que surgem problemas, desafios. Ou ainda, como dizer, Eis-me aqui, como o profeta Isaías, que diante do apelo do Senhor que diz, Quem irei enviar, prontamente responde, Eis-me aqui, quando sequer sabemos para onde o Senhor quer nos enviar, o que irá nos pedir. Entra aqui outra palavra fundamental na nossa relação com Deus, e que é fruto de um coração que se sabe amado e cuidado pelo Pai. Confiança. É esta pequena palavra que nos ajuda a não colocar limites para Deus, mas a abandonar-nos em seus braços, como a criança que confia plenamente em seu Pai. É bonito quando o Papa Francisco, ainda falando das dificuldades ao longo da vida de Maria, destaca que estar com Deus não resolve de forma mágica os problemas. Mas estes problemas começam imediatamente quando o anjo a deixou sozinha em uma situação difícil, onde poderia até ser apedrejada. Porém, Maria confiava na providência de Deus e sabia que uma vez que Ele a chamou e lhe confiou tal missão, não seria Ele a abandoná-la. Exercite sua fé buscando a cada dia, a cada manhã, dizer a Deus de todo o coração, Eis-me aqui. Contemple o exemplo de tantas pessoas que fizeram esta experiência e viveram sua vida na felicidade e na plenitude do sim a Deus.